E ainda no setor policial, em Santo Antônio da Platina, um adolescente suspeito por furto é preso e encaminhado ao SENSE. E mais informações a gente acompanha agora. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde deste domingo, dia 31, em razão de mandado de internação no SENSE por determinação do juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo Antônio da Platina. O mandado de internação foi expedido em razão de investigação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, sendo que o delegado representou pela internação do adolescente e teve concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário. O adolescente praticou um roubo com comparsa no dia 17 de março, onde ambos, em posse de arma de fogo, renderam uma senhora mãe de duas filhas, uma com apenas 10 meses de idade, e as mantiveram em cárcere privado e subtraíram uma caminhonete e outros objetos da residência. Recentemente, outros dois roubos foram cometidos na cidade com o mesmo modus operandi, sendo o adolescente suspeito também de autoria destes. E em um dos roubos, uma das vítimas, uma mulher, foi covardemente agredida pelos assaltantes. Em seguida, foi realizada a busca domiciliar na residência do adolescente e encontrados vários objetos, alguns deles já reconhecidos pelas vítimas dos roubos e outros de procedência duvidosa.